Olá! Olha, hoje nós vamos falar com o Fabrício. O Fabrício é da empresa HSSS Tecnologia. E, claro, nós vamos contar a história dessa empresa no mercado há tantos anos, né, Fabrício? Seja bem-vindo, viu? Aqui é o nosso programa, tá bom? E nos conte como é que tudo começou. Oi, oi para todos aí. A nossa empresa começou há dez anos, exatamente em 2014. A gente fez dez anos esse ano. Nós começamos com um sonho, né, entre eu e o Brulianas, que é meu sócio. Ele já trabalhava com tecnologia, eu já tinha uma ligação forte com tecnologia, então, através de um amigo em comum, a gente se uniu, formamos a HSS Tecnologia e começamos a atender um mercado que tem demanda para esse tipo de serviço, mas que, no começo, a gente só atendia a parte B2B. O que seria B2B? De empresa para empresa. Então, as empresas que têm necessidade de ter um suporte tecnológico, mas não tem demanda para ter um funcionário específico dentro da empresa para isso. Então, ela faz um contrato com a HSS Tecnologia. A HSS Tecnologia fornece todo o suporte para que o TI dessa empresa seja bem direcionado. A gente começou dessa maneira. Hoje, a gente ampliou o nosso leque de trabalho. Então, hoje, a gente trabalha também com tecnologia para obras de residência. Então, hoje, quando o profissional, o arquiteto ou até mesmo o cliente final, ele quer, ele precisa colocar tecnologia no projeto dele. A gente fornece um leque de opções que vão de CFTV, toda a parte de automação residencial, né? Toda a parte, também, de sonorização. E aí, a sonorização, a gente inclui home theater, a gente inclui sonorização ambiente para uma espécie de uma varanda gourmet e tudo que você pode imaginar de tecnologia numa casa. É verdade. A automação faz toda a diferença aí no projeto, né? Ela vai fechar o projeto, deixar o projeto bonito e todo sofisticado. E é interessante, porque, inclusive, os projetos que a HSS automação realiza, tem vários projetos que são feitos sem cabeamento, né? Pelo sistema Wi-Fi, não é isso? Exatamente. Até como a Elsa citou, a tecnologia hoje é a cereja do bolo do projeto, né? Então, os arquitetos, hoje, têm feito trabalhos maravilhosos em relação à parte de design, de conforto. E a automação vem para somar. Então, hoje não é luxo, automação é uma realidade, ela é comodidade, não é luxo, né? E a gente tem condição de fazer uma automação sem obra, hoje em dia, né? Então, a gente tem um protocolo sem fio proprietário, né? Onde a gente consegue implantar essa automação sem a necessidade de estar numa fase de obra total, né? Então, acaba sendo muito menos traumático e dá mais possibilidade de você conseguir fazer o projeto, mesmo depois que já passou aquela fase inicial da obra, que é uma preocupação. Legal. E não importa se o projeto é grande, se é pequeno, atende a toda demanda, né, Fabrício? Exatamente, né? No começo, automação já é realidade há mais de 30 anos, às vezes a gente ia no hotel lá atrás, tinha já aquele comandinho de aero-condicionado, aquilo era o começo da automação. Hoje, a gente tem a Alexa, né? Que é o assistente virtual, que tornou a automação meio que uma coisa obrigatória dentro de casa, né? Então, a automação, que no começo era só para empreendimento comercial ou para casa de milionário, hoje ela chegou na classe média e nos projetos de médio, tamanho e de pequeno porte também. Porque, além do custo ter diminuído, né, com o assistente virtual se tornou muito mais sentido você ter automação, mesmo num apartamento pequeno. É, mas você entrou nessa questão do valor, né? As pessoas muito se questionam, poxa, eu queria tanto automatizar aqui o meu ambiente, a minha clínica, enfim, aqui não, o espaço na minha casa, mas, às vezes, a pessoa pensa assim, poxa, mas deve ser caro. Hoje em dia não é tão caro, né? Não, não é tão caro. Quando a gente compara com o valor de outras coisas na obra, é até bem barato. Dá muita comodidade, né? E, realmente, quando a pessoa orça, normalmente ela se expande. Você, ó, achei que era muito mais caro. Muitos arquitetos acabavam não oferecendo a automação para o cliente justamente... Por esse receio. Ah, cara, o cliente não vai aprovar, eu vou perder tempo aqui, o cliente não vai aprovar. E uma outra dor também que a gente identificou é que, às vezes, a automação precisando de suporte, o cliente ficava ligando para o arquiteto. E a nossa empresa, como a gente já vem dessa parte de TI, isso é legal a gente falar, porque a gente tem uma estrutura lá no horário comercial, com uma pessoa, que a gente tem um canal de atendimento e uma equipe de técnicos. Então, a gente deixa bem claro para o cliente que qualquer tipo de suporte que ele precise, a nossa empresa está para isso. Que bacana, que bacana. Olha, é muito bom a gente saber que temos essa empresa aqui em Santos também. E, hoje em dia, é tão agradável. Às vezes, a pessoa tem lá um escritório, uma clínica, ou na própria casa e colocar um som ambiente unificado, não é? Exatamente. É muito legal. É muito legal. Ou queria montar, de repente, um cinema em casa. Por que não? Não é? Exatamente. Ou até mesmo controlar o ar-condicionado da rua, quando estiver chegando, né? Escritório, em casa, de acionagem. É, as nossas soluções, elas são muitas, né? Então, tem essa questão, e aqui em Santos, particularmente, como a gente sabe que é uma cidade muito quente, é uma das coisas que nossos clientes mais usam, e eu, particularmente, também uso muito na minha casa, que é a hora que eu estou chegando na minha casa, eu já ligo o ar-condicionado antes de chegar. Sim. Então, eu chego lá, meu apartamento já está refrigerado. Tem muita solução em tecnologia. E a facilidade de controlar tudo pelo celular, né? Sim. Tudo pelo celular, né? Que já é muito bacana, ou então até pela Alexa, né? Isso aí está, portanto, HSS, tecnologia, para resolver, não é? Toda a parte de automação, não é isso, Fabrício? É isso. Foi um prazer, viu? Poder entrevistá-lo. Foi um prazer conversar com vocês também aqui, conversar com o seu público. E estamos à disposição, se você tem uma empresa que precisa de soluções de tecnologia, ou tem uma obra e você quer colocar automação, quer colocar tecnologia, a HSS aí está disposta a ajudar. É isso aí. É isso aí. E mais uma vez, voltamos à história hoje. Fabrício e do Bruno, diretores da HSS Tecnologia. Então, portanto, mais uma história aí para vocês, não é? E claro, semana que vem tem mais uma história diferente para vocês poderem assistir aí. Uma coisa sempre atuante, não é, Cris, aqui na nossa cidade? Exatamente. E uma história que realmente faz a diferença aí na vida de qualquer empreendedor, não é isso? Então, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo carinhoso a todos. Até lá. Um beijo carinhoso a todos.